Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal, hoje eu vou ensinar para vocês como é que você faz para utilizar a internet que está no seu celular e compartilhar essa internet para outras pessoas através do bluetooth. É bem simples, bem prático, ok pessoal? Porque muitas das vezes você está utilizando o wi-fi de algum colega, um colégio, sei lá, você está usando wi-fi e como você está usando wi-fi, você não tem como ligar o roteador para poder compartilhar para outra pessoa, porque senão vai desconectar o seu wi-fi para poder ligar o roteador e aí não vai dar certo, não vai funcionar. Então tem essa opção que muitas vezes você nem sabe, mas tem essa opção de celular. Então vamos lá ao nosso tutorial de hoje, ok? Então já abrido aqui, aberto, desculpe, já com as configurações aqui já abertas, ok? Então clique aqui em mais, depois disso você vem em modem e roteador wi-fi, depois você clica aqui em conexão via bluetooth, ok? Quando você clicar aqui, lembrando que para você poder fazer esse método, para ele dar certo, o que você tem que fazer? Antes disso, antes de seguir todo isso aqui, todo esse processo que eu estou passando para você agora, o que você vai fazer? Você tem que parear primeiro pelo bluetooth o celular da outra pessoa que vai estar sendo conectado no seu, tá? Você não pode fazer esse método sem estar conectado ainda. Então você pareia primeiro, depois de você ter pareado, aí já vai estar disponível na sua lista aí de dispositivos, ok? De dispositivos bluetooth para poder estar funcionando. Então o celular da pessoa tem que estar na sua lista de pareados, ok? Estão na sua lista de pareados, aí você pode seguir esse método, você vem aqui, clica em conexão via bluetooth e vai estar disponível para outra pessoa também estar conectando aí no seu celular e utilizando também da mesma internet, ok pessoal? E esse era o nosso vídeo de hoje, até o próximo vídeo, tchau!